O Dindar, o seu presente, hein? Que há pouco tempo assim arranhou Pele encarquilhada, carabinha branca Saiote de renda caindo na anca Embala no berço, filho do Senhor Que há pouco tempo assim a ganhou Era assim que mãe preta fazia Tratava os filhos brancos com muita alegria Enquanto na senzala Pai João apanhava Mãe preta mais uma lágrima Enxugava Mãe preta Mãe preta Enquanto a chibata batia no seu amor Mãe preta embalava o filho branco do Senhor Enquanto a chibata batia no seu amor Mãe preta embalava o filho branco do Senhor Enquanto a chibata Enquanto a chibata Obrigado.